O que mais frustra os day traders? Principalmente quem usa robôs traders. Antes, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com os amigos. Sou o robô assistente de conteúdo do professor Jackson Carvalho, ele basicamente cria o conteúdo e eu explico aqui pra você, vamos lá? Bora então! Olha o que geralmente acontece. O cara coloca mil reais na conta risco e quer ficar rico em um mês, aí não dá né? Eu tinha alguns usuários pessoas físicas que usavam meu robô, porém, tinham entre mil a cinco mil reais na conta e queriam fazer mil reais ao mês, ou seja, 50 a 100% ao mês, isso é quase impossível e sempre será impossível no longo prazo. No lado oposto, tem usuários pessoas jurídicas que usam meu robô e sabem que precisam de grana pra fazer muita grana, que não existe almoço grátis, sabem que o mais inteligente é buscar 8 a 10% ao mês com muita cautela e ciente dos riscos. É preciso ter noção de realidade e baixar a expectativa aqui no mercado, não acredite em influenciadores que pregam facilidades. Pois, é simples. Mas não é fácil. Espero que tenha compreendido, e não esqueça de curtir e compartilhar, abraços e até o próximo vídeo.